Salmo 71 Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha e refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice. Não me abandones quando se vão as minhas forças. Pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persiga-no e prenda-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça unicamente, a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. E se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Amém. Glória a Deus. Amém.